Estamos aqui com o Vitor Camejo, Rominho Braga, Murilo Couto, eu sou o Esmar Campo e nós somos o Impé na Rede. Hoje comentando histórias com o Fábio Porchat. E aí? Beleza? Tudo bem com vocês? Muito bom, muito bom estar aqui. Gostei, gostei. Vai lá, Judit, arregaça. Vambora, vamo nois. Gostou da camiseta corda pele? Eu vim tatuado de capoeira. O Boto Rosa, vamo lá. Fábio, que história você tem pra nos trazer hoje? Eu vou contar o dia que Maria do Rosário me procede... Mentira, essa história não é minha. Tu não tem nem saco pra isso. Fala. Eu vou contar a história do dia em que eu perdi a virgindade. Qual? Com uma moça. Ah, caralho. Mas usando um cinturão com uma piroca. Aí ele confirma a Fabiola Raipa e a gente fala, eu sabia! Esse tempo todo! Caralho, qual a idade? Idade, idade, idade. É uma história triste. Pra moça. Pra moça, né? Era uma moça? Ou já era mais... Rapaz, aquilo ali não era moça, não. Era uma senhora bem apessoada. Ih, era a Milf! Era a Milf! Era a mãe da Milf! Era a mãe da Milf! Não, conta o teu ritmo aí. O negócio é o seguinte. Eu tinha essa minha idade, eu tinha 15 ou 16. Acho que era 16 já. A droga ganhou de mim. Qualquer um ganha de ti, né? É verdade. Eu não me recordo, eu sei que eu era o único na minha classe que era cabaço. Tu também era repetente pra caralho? E eu e todo mundo, todos os caras já tinham comida, já tinham ido no puteiro com a mulher. Caralho, que porra de sala putanheira é essa? Cara, na sétima série. É, cara, o mundo é assim, Vitor. É o que tá por fora aí. É Simone, não é Simone. É a gente que tá errado. Tu estudava onde, poxa? Em Noronha? Aqui em São Paulo, num colégio que tem um nome muito curioso, que é Nossa Senhora do Morumbi. Quer dizer, Nossa Senhora pode aparecer em muitos lugares de gente fodida, mas ela apareceu no Morumbi. E aí eu acho que eu tava no segundo colegial. Aparecia com o cachorrinho Lulu da Pomeranha, andando assim. Tô uma bolsa da Louis Vuitton. Eu acho que eu tava no segundo colegial, e aí, e o que aconteceu foi que alguém descobriu que eu nunca tinha comido ninguém e essa notícia espalhou. Porra! Pera querido, hein? Cara, foi a Fabíola Hypers. Desde sem isso, hein? Mas como é que descobre isso? Botaram um filme pornô, tu falou, não sei o que está acontecendo. Não, isso é só o que eu sabia que estava acontecendo. Não, eu acho que eu comentei com um amigo, alguém deve ter falado assim, pô, a rede de fudê não é gostoso, eu fiz um tipo... É sim. A cara de transão. Aquela clássica, eu caí nessa também. Quando a gente... Super legal, meu. Penetrar é ótimo. Eu tô comendo pra caralho. Tô comendo todo mundo. Qual a roupa que vocês mais gostam de fudê? O meu travesseiro, eu acabei com ele outro dia. E aí eu contei isso pra alguém que espalhou. Eu disse, eu sei que todo mundo sabia, todo mundo sabia, todo mundo sabia. E começou um papo assim, peraí, não comeu ninguém porque é viadinho. Lógico que eu já sofri esse bullying a vida inteira. Sofra até hoje. Olhando que nem diz assim, né, cara? Que nem fala. Hoje eu já sumi, já tá ótimo. Mas na época, imagina, um pavor com 15 anos, sei lá, em 97, um pânico, meu Deus do céu. Aí eu falei pro meu amigo, eu preciso fuder. pro teu amigo. Aí esse amigo falou, peraí, pô, não tenho nada a ver com isso. Vai, arruma alguém aí, cara. Te vira aí. Fudei, falou, cara, minha avó, ela é ótima. Faz um bolinho de chuva, incrível. Que ideia é essa? Eu preciso fuder. Claro, e meu amigo falou, então vamos ao poteiro. Eu falei, então tá bom, vamos. Então vamos, o quê? Ao poteiro. Aí o Fábio, ah, poxa, tem que gastar dinheiro. E aí, e aí a escola inteira ficou sabendo que naquele dia... Caralho, caralho, caralho. Caralho, teus amigos são muito pau no cu, Essa escola tinha dois alunos? Era um react show da escola, meu irmão. É quase isso. E aí todo mundo ficou sabendo que então naquela quarta-feira o Fábio ia no poteiro. E eu, quando terminou a aula... A galera tava pra instalar um carcista e não... Atenção, atenção. Este Fábio está sendo chupado. Atenção. Mantenha o dente longe da cabeça. Tapa o nariz. E aí eu saí da escola, quando terminou a última aula, então meio dia 45, tocou o sino, todo mundo, vai lá, poxa, vai lá, Fábio! Mulheres, meninas, falando aê! Diretora, vai lá, Fábio! Amanhã tá de folga! E aí eu, envergonhado, lindo... Aquele corredorzão, tô... Mas eu bati mãos, eu bati mãos, eu bati mãos. Galera com cartaz não brocha não, guerreiro! Vai pra cima, não deixa te abalar! E aí, beleza, vamos, vamos, então, saímos ali na Giovanni, pegamos o ônibus em direção... Caralho, foi pra um puteiro no meio-dia! Foi? Uma da tarde! Madeirão! Porque esse horário tem meia pra estudante! E aí, fui ali pra frente do shopping Morumbi, tem uma ruazinha ali... Caralho, foi nesse horário, aí vocês devem ter comprado no grupão, assim, rapaz, né? É, aquela promoção, né? Antes fosse... Era no foda urbano! Aí eu cheguei lá, eu apavorado, com encabação, apavorado, e meus amigos, dois amigos foram comigo, não, um era repetente, que já tinha 69 anos, não, fica tranquilo, tranquilo, com cachumbo de craque, aqui é de boa, agora, tá comigo, tá comigo, aí vamos, então vamos, chegamos lá, e aí, eu já tenso, nervoso, coração ali na boca e tal, aí batemos na pauta, um lugar, casinha, com a janela, com grade, caralho, aí falou, tem puta aí, agora a puta, senhora, senhora puta, cara, era aquela que, tipo assim, tem a primeira sala, assim, aí pra entrar, era aquelas cortinas de miçanga, a pessoa faz assim, só, tinha uma placa, vende-se sacolé, sacolé, 1,50, o de leite é quem é mais puxado, e aí, foi vindo na ponte, foi vindo na ponte, aí, é que ele já sai do botequinho já, né, aí eu já, caralho, eu tô meio passando mal, sentiu o gostinho, de coco, eu lembrei de uma parada, eu não quero nem falar, Fábio, Fábio, troca com ele aqui, troca com ele rapidinho, e aí, batemos na porta, abriu a porta, uma puta, já mais velha, já mais velha, já se devia ter uns 50 anos, o nome dela era Judith, mas ela abriu tipo uma fresta, assim, fez, Oi, caralho, que voz grossa, ela tava trabalhando, ela tava no meio do atendimento, aí a gente, o que que você fala, vim, vim te comemos, eu tô aqui pra te penetrar, aí a gente, Oi, tudo bem, a gente veio aqui, ela, não, não, tá fechada hoje, não tá aberto não, olha, a escola inteira tá esperando, não posso voltar, meu Deus, aí eu apavorado, falei, não, mas por favor, que a gente quer entrar, por favor, eu querendo entrar muito, de qualquer jeito, deixa eu só entrar, não vou nem fazer nada, só pra dizer que eu vim, só o pessoal te chamar uma foto, pode então só ir lá no colégio, falar que a gente fodeu, você acima essa cartinha aqui, e aí, eu preciso de autorização, vai não ir amanhã, o atestado de foto, e aí, os meus amigos falaram, poxa, a desgraçada tá rindo, vai devagar aí, bebê, tem a história inteira ainda, aí meus amigos falaram, não, por favor, deixa a gente entrar, não, 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 aí não pode, porque a polícia veio aqui, agora mais cedo, não sei se tem quantos anos, e eu, a polícia veio aqui, já comeu todo mundo, as minas tão cansadas, só amanhã, sabe como é policial, algema, é cacetete, a gente tá brincando, né Murilo? é modo de dizer, é piada, eu não quero falar polícia, eu quero falar outra profissão, porque naquele tempo, o Tigaró tá na rua, entende? E aí, o Leve Leite, que é o que eu tava fazendo ali, e aí meus amigos falaram, não, por favor, a gente já falou, não, mas a polícia veio aqui, mas cedo, quantos anos vocês têm? eu tinha cara, foi nesse dia que você teve ideia do Porto dos Fundos? E aí, eu, eu, quantos anos eu tenho? Eu parecia muito novinho, eu tinha 15, mas eu tinha cara de 12, aí eu, 18, aí a, a raputa falando, não, não pode, é muito jovem, você quer obedecer a lei? É, pode, quem quer obedecer a lei? Não é proibido o que ela faz, aí, beleza, ela falou, ela tem que respeitar, não tem? Achei que tinha alguma coisa, esse é o programa puta cidadã que a gente tá fazendo aqui, e aí, minha puta, minha vida, inclusive, tem muito cara que faz o puta família, inclusive, ah, faz com quatro puta família e administra São Paulo, é modo de dizer, é isso, é uma gíria, é uma gíria, figura de linguagem, mas tá bom, mas tá bom, vamos voltar, acelera aí, tem mais dois minutos, não? Ah, tem um pouco mais, tá bom, e fala de política, galera, adore, que maluquice, continuar falando da tua parceria público-privada que tu fez, e aí, a Apple tá falando, não, 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 volta amanhã, e aí, vai amanhã, esse nariz tá mentindo, esse nariz vai crescer, vai ficar igual um tucano aqui, hein? Aí, ela falou, volta amanhã, eu falei, senhora, eu não posso, senhora, eu falei, tia, eu não posso, eu não posso, eu preciso hoje, e ela falou, hoje não tem como, bateu a porta na minha cara, e nesse momento, eu olhei para os meus amigos, e falei, bom, vai ter que ser um de vocês, o que vai, de hoje não sai, vamos fazer um combinado aqui, legal, se vocês disserem, amanhã na escola, que eu vim para o poteiro, e não comi ninguém, acabou minha vida, nos próximos anos, acabou minha vida na escola, vou ser massacrado, então vocês precisam dizer, que eu comi gente hoje, e eles sacaram, que a coisa era mais profunda, não dava para ser só assim, ah, não, vamos sacanear, rolou um tipo, tá, brincadeira tem limite, rolou um passo, o limite do humor, o limite do humor, eu acho que o Rafinha Barras, falou, tá, tá bom, vamos falar, e aí, eles falaram, mas você precisa voltar, semana que vem com a gente, aí eu falei, não, eu fudei o que, eu quero, não é obrigação, tá maravilhoso, não é que vem com a minha, as putas que não querem, eu volto, vamos nessa, provou na puta, velho, foi a primeira fama de comedor pré-paga, que eu vi na minha vida, botou crédito, bota o crédito, daqui a uma semana, você vem aqui, recarrega, e no dia seguinte, na escola, todo mundo, e aí, como foi a porra? Foi foda, que sexo gostoso, conjunção carnal direto, meu pênis adentrou, eu sou assim, loucão, e aí, foi até bom, que deu uma baixada na pressão, porque daí rolou, acabou, esquecendo desse assunto, acabou, com uma baixada no pau também, que eu falo pra caralho, e aí na semana seguinte, eu já até tinha esquecido, meus amigos, bom, e aí, eu ia, agora calma, nesse primeiro dia, depois que tu voltou do puteiro, que não deu certo, 16 anos, certo? 15, 16 anos, verdade ou mentira? Chegou em casa, bateu um punhetão, naquele, pra aquela tia, e bateu no canto, no corredor, pensando no avental, que ela tava usando, me dá dois minutos, eu não sei nem, se eu tinha condição, de dizer, eu tava tão desestruturado, emocionalmente, eu tava tão abalado, porque eu falei, essa gente, eu não confio neles, porque eu confiei neles, pra dizer que eu era virgem, e eles contaram pra galera, caralho, tu falou que era no puteiro, eles rodaram pra galera, rodaram, e aí, mas tudo bem, então, eu tava na tensão, aí na semana seguinte, então fomos, voltamos no mesmo lugar, bateu uma da tarde, mesma portinha, a mesma senhora viu, só que agora abriu com um sorrisão no rosto, dia de trabalho, dia de trabalho, obrigado dona puta, hoje, hoje vai ser estreia do programa do Borchard, hoje começa, por um segundo, tu não imaginou que ele ia bater a segunda vez, ia sair o porteiro do Castelo Ratimundo, a gente ia falar, que milagre você por aqui, e aí, entrei, sentei no sofazinho, meus amigos, e vocês vão também, não, não, só vai ele, um amigo falou, ah, eu vou também, foda-se, vamos brincar, só que eu não lembro, não tenho uma recordação clara, se eu escolhi, pela minha recordação de quem era mulher, eu acho que eu não escolhi, eu acho que alguém falou assim, sobe a escada, virou a esquerda, é o quarto que tem, tu só tem dinheiro pra essa, talvez tenha sido isso, e aí eu subi, e o pessoal, vai lá, força, nervoso, coração tenso, e aí abri a porta, e lá estava ela, Jair, Messias, esse pau vai subir ou não, talvez, ele começou a foder a gente, por agora mesmo, mas aí eu, entrei no quarto, tinha lá uma moça, esse menino, meio viadinho, vou ter que dar um corretivo, e aí ela devia ter uns 40 e poucos anos, o que hoje, eu com 35, acho maneiro, mas eu com 15, olhando a moça de 44, eu falei, bom, ela é a dona Benta, ela realmente vai me dar uma aula, ela vai pegar meus ovos, vai fazer um bolo, vai rolar um bolinho de chuca, bolinho de chuca, eita, cobertura de chocó, nada a ver, não gostei muito na agenda, essa parte, nada a ver, fio de ovos, não tinha nem fio nesses ovos ainda, aí ela falou, tudo bem meu lindo, é a primeira vez, meu lindo é porra, meu lindo é foda, e dava pra ver que era a primeira vez, porque era a primeira vez, que eu tava inspirando oxigênio, a primeira vez que eu tava abaixando a cueca, é a primeira vez, pelo jeito, pode ser a última, ela falou, olha, pela cuequinha do Ben 10, deve ser a primeira, Homem-Aranha, era do Chapolin, e aí eu olhei assim, com a merendeira do Sônica, vamos que meu recreio tá acabando, e aí eu olhei e vi a cama, era daquele colchão de espuma, que é espuma, espuma mesmo, com um lençol já manchado pelo tempo, que tempo era o nome do porteiro, mas o tempo cura tudo, fica tranquilo, e aí aquele lençol já desbeisado, que saiu da ponta, então era a espuma no canto, e aí a mulher falou, a primeira vez, colchão de assolã, né, aquela, puxa a vida, que excitante, e aí ela falou, tira a roupa, e eu, põe a calçadinha, tira a calçadinha, aí ela viu e falou, ih, o Chapolin tomou a pílula de Nicolina, eu errei, eu errei, desculpa, quer fazer de novo, a gente corre, não, não quero fazer de novo, cada um faz a sua parte, errei, errei, e aí eu tava muito nervoso, e eu nunca tinha transado, então eu nunca, eu não sabia se assim, começa por onde atirar, eu já tiro o louco, a camisa, a calça, começam, já revela o peru de cara, já tira a cueca antes da calça, né, nada, nada, aliás, tem uma história boa disso também, essa foi a segunda vez, cara, você deu um alto cuecão, meu irmão, aí, aí, eu fui tirando, e ela tirou a roupa dela, com muito rapidamente, e, e eu preferi que não, eu fui um tesão e foder de roupa, eu acho que é uma época, tinha que passar a roupa e ela, aí, Manoel era com roupa, por que que tu tá tirando? não, e ela, ela tava, tadinha, churreadinha, ela tinha sido, a vida não tinha sido legal com ela, olha como tava o lençol, imagina ela, ela tava tentando aposentar tem um tempo já, digamos que ela já tinha um milhão de reais, só nisso, e aí eu, eu olhei aquela cena assim, aí tirei a calça assim, obviamente, o meu pau já tava na bexiga, não é que ele tava mole, ele tava pra dentro, falando, não, não, ela não, pelo amor de Deus, cara, o que que foi o combinado, o que que eu te fiz? Na cara não, na cabeça não, não precisa dessa pressa, a galera já acreditou, não é que nem uma língua de sogra enrolada, assim, né, e eu tenho essa lembrança, porque daí ela foi com a mão lá nele, no saco e no pau, e tava geladinha, que delícia, ela tava morta há 80 anos, era a moça do iluminado, ela pegou, foi até um milagre nesse momento, e aí eu lembro, vou ressuscitar outro morto aqui, tu lembra o nome dela? Ah, eu lembro que ela tava com algodão no nariz, era o Gertrude, eu acho que o nome dela, eu não sei nem se o falso, nem o verdadeiro, eu lembro dessa sensação, e lembro de pensar, na hora que ela pegou, e eu pensando, poxa, ela não é profissional, ela podia ter feito um... É, no mínimo, batido uma palma, ei, ei, uma palma, cara, eu queria que ela desse um passe no teu pau, pra ele, fazer um reiki na rola dele, queria acender, queria acender o fogo, igual no náufrago, seria maravilhoso, fazer um reiki na rola dele, e aí, aí ela pegou, bota a casal, ai, que gostoso, e aí, que pausão, nossa, tá ótimo, tô adorando, é isso, né, é isso, né, é fudir já, é fudir já, é isso, e ela foi, então, começar o sexo oral, pra não dizer boquete, aí, antes de começar, tirou a dentadura, colocou do ladinho aqui, só que ela, é, profissional aqui é, fez o boquete de camisinha, só que meu pau tava mole, olha, um sacolé murcho aí, é isso, parece o seu boneco, aquela cabeça, ela começou a mascar, ela falou, ela botou sabor, um babalume, e a minha assim, então, um sua vaca, nossa, tá recheadinho, tá ruminando, pra pegar mais tarde, né, danada, ruminando, espulhosa, aquelas velhas, mascando o tabaco, no interior, e aí, eu me lembro, que eu tava em pé, ela joelho começou, e eu tava com zero tesão, zero vontade, ela também, fica tranquilo, tranquilo, mas uma recebeu, a outra gastou, eu tava pagando, exatamente, e aí, ela, eu não sabia o que fazer com a minha mão, se deixava longo, se botava, se acariciava, aquele boquete superman, cara, aí tu escolheu tapar os olhos, botar um vídeo, pegar o mais capaço dela, e a imagem de cima, dava pra ver, o cabelo, destonalizando todo, e um cucuruto, eu lembro de um cucuruto, nossa, o que que você quer, hein, um grandene, um chapéu, pra ti, e aí, quando ele ficou ali, janjão, piroca moleque, aquele bambalalão, vamos que eu gosto, o morto muito louco, não é que nem aqueles dragões chineses, um buracão de olhinho, mas não, não totalmente, não seguraria uma toalha de mão, ninguém esperaria também, não seguraria um guardanapo, um fio de cabelo meu, o famoso Demi Bombay, isso, aí ela falou, acordou, e deitou na cama, acordou, aí ela deitou na cama e foi dormir, acordou, ela deitou na cama, tem foto soneca ainda, né, na real, depois do meu lindo, e o acordou, essa dona denunciou a idade, tipo, muito, muito, ela falou, acordou, fazer um café com leite, acerta um chico, e quando ela deitou na cama, o lençol desprendeu dos lados, e aí revelou a esponja, né, aquela, a meia amarelada, aquele amarelo escuro, de colchão de vó mesmo, e aí ela falou, tinha uma vó ali, de um colchão de vó mesmo, e ela falou, vem, e eu fui, vem que a sede de te amar, me faz, entra na minha gruta, vem pra minha casa, vem pra biometria, vem, e eu fui, mas com o meu pau segurando, e falando, não, puxando o freio de mão, mas eu fui, e aí eu não sabia encaixar, porque eu, eu passei a minha infância toda, até, até começar a ver filme pornô, eu sempre achei, que o buraco da xereca, era reto, nunca achei, que era de fundo, é, eu achei que era reto, ainda mais com a Emanuela, que os caras transavam com o umbigo só, né, que era só assim, com ela dava pra transar, só no umbigo, e ela tinha, ela tinha ali, 600 gramas de apresuntado, nossa, com capa de gordura, mas tem procedência, você fez tomb raider, você fez tomb raider, não foi? tinha que ver se essa carne tinha procedência, tinha os grandes lábios, os maiores, os lábios imensos, todas as camadas, então quer dizer que, a qualidade vai te surpreender ou não? E aí, aí eu fui, entrei, que isso, me perdi, entrei aí, entrou, entrou, caralho, pra mim é um herói, um guerreiro, que tem daqui, é mesmo, foi aí que filmaram a caverna do dragão, e aí entrei, e aí os amigos lá fora, monitorando, tipo naquele filme do, A Chegada, sabe, ele entrou, está dentro, perdeu o sinal, perdeu o sinal, se eles não voltarem em 10 minutos, nós entramos, perdemos o sinal, e aí, eu não sabia muito movimentar, não sabia o que que era, fiquei meio indo, e ela fazendo, ah, ah, meu Deus, e eu, e eu claramente pensei assim, puxa, eu não queria estar aqui, eu acho que os meus amigos não queriam que eu estivesse aqui, eu acho que eu posso ser o virgem da escola, tudo bem, eu tenho saudade do bullying, eu podia estar jogando ele foot em casa, e aí ali, e aí, ali, aquele colchão, eu já, eu já comecei a falar assim, eu comecei a ter nojo de toda a situação, do próprio pau agora, porra, tenho nojitinho, até hoje eu olho para ele e meio, ah, estava apagando, você está decepcionado com o pau, e aí, eu nem lembro se gozei, e devo ter, o que que tu botou no TripAdvisor depois? Experiência maravilhosa, uma estrela, aí eu coloquei, aí eu terminei, aí ela, ah, isso, gostou? Ai, meu Deus, aí eu gostei, e ela já começou a se vestir, e já se ajeitou, preparando a tua fiscal, aquela lavada assim, na pia, lavou assim? Não, lá em Belém é assim, aí esfregou, esfregou, vira gelado demais, para tirar mancha, assim, caralho, e aí eu lembro, aí eu levantei, tirei a camisinha, assim, e ela pode jogar aí, aí eu joguei aí, onde é que é? Aqui embaixo do colchão, que eu guardo, aqui ó, eu ia ter a fada da rola, que vem dar o dinheiro, coloca embaixo do camisneiro, tem gente que não, é a fada da porra, é a fada da porra, às vezes a gente lava e reutiliza, aqui é um ponteiro sustentável, a gente não vai ganhar nada porra, e aí, a camisinha entra na boca do golfinho, fica, preocupada com o planeta, porra, Luiz Amel que me contou, e aí, eu me vesti, ela tchau, tchau, fechou a porta, não significou nada pra ela, essa parte eu duvido, e aí desci, meus amigos com uma cara de, e aí, porra, foda, caralho, foda, que gostosa, meu irmão, e ela que era muito doida, o buraco, era embaixo, tu acredita, essa mulher era doidona, meu irmão, eu acho que era japonesa, falaram que era assim mesmo, aí eu, aí eu saí com eles, aí no meio do caminho, eles diziam, e aí conta, cara, detalhes, e aí eu comecei a falar, olha, acho que foi horrível, uma experiência péssima, caralho, nessa hora o pau do Fábio tava assim, com a música do Vicky More, agendoterapia esse pau, porque eu lembro, quando eu dei o meu primeiro beijo, com 13 anos, terminou o beijo, não foi no prontinho, não foi o puteiro também pra dar o primeiro beijo, não, foi com uma menina lá, que era animada, e aí, e aí eu lembro, que quando eu saí desse primeiro beijo, eu me olhei no espelho, que eu passei no prédio da menina assim, me olhei no espelho, e eu olhei, eu lembro que eu olhei pra mim e fiz assim, ei garotão, cresceste curumim, vou fazer a barba agora, tem a boquinha nervosa aqui, agora animado sou eu, e no dia, pode me chamar de lábio porchar, caralho, é bom, é das minhas, e nesse dia que eu transei, eu lembro que eu fui pra casa, e fiquei em casa meio um pouco assim, liguei pro psicólogo, poxa vida, é isso a vida? a vida é isso, é pra isso, e aí eu lembro que eu cheguei no dia seguinte na escola, e aí a verdade, cara, tu sabe que tu teve um pós-transa, de 90% das pessoas que estão no Tinder, se encontram os caras, volta e fala, porra, é isso? Por que eu não tô fazendo isso comigo? e eu lembro um dia, que daí passado um tempo, eu só fui transar depois, com a minha primeira namorada, depois de um tempo, sei lá, na faculdade, 17, 18, e aí eu lembro que um dia, na frente é o Shopping Morumbi, esse lugar, se bobear, tá até hoje lá, opa, tá sim, cadê a carteirinha? Tá aí, Murilo, a carteirinha? E eu lembro que um dia, eu lá sentado no banco de trás, meu pai, ah, vamos no Shopping Morumbi, vamos no Shopping Morumbi, minha anteninha já, ei, olha aí, hoje eu vou com o papai, e aí, tá, meu pai, minha mãe, minha irmã mais nova, o papai já ia ficar, o que que eu ia fazer lá no Morumbi, lá? O que que eu ia fazer lá no Shopping Morumbi? O que que tá fazendo? Eu falava, a mamãe sabe disso? Tem nada que presta lá. E aí, minha irmã mais nova do meu lado, minha mãe e meu pai dirigindo ali, e aí, ele, ah, não, e entraram na rua. Preciso pagar uma senhora. Eles entraram na rua, e aí, no carro, eu falei, me descobriram. É o puta família. Ficou com aquela cara de quem vai no puteiro, né? E é um pensamento muito imbecil, porque por que que meu pai, minha mãe, vamos levar a irmã mais nova, vamos no puteiro, pra desmascarar esse cara? É, na verdade, teu pai era o Luciano Huck. agora nunca. Esse é o programa do João Kleber. É o programa do João Kleber. Foi aqui que mastigaram o pau do meu filho? Viu nessa merda inútil aí? Não serve pra nada? Cristina, tão mastigando o pau do meu filho, Cristina. Mas, obviamente, ele passou reto, a casa era em outro lugar, mas eu fiquei com medo, e meu dentista ali perto, então, sempre que eu ia ali, até hoje, quando eu vou no Chabori, eu penso, ali é a casa da bruxa, da bruxa de 71, que mastigou o meu pau, e essa é a minha história. É o meu chão, senhoras e senhores, sim, sim. Bom, pessoal, tudo certo? Olha só, mais um comentando histórias, foi top, não foi? Foi top, melhor de todos. É o tanto que ficou louco. Olha, sei que eu não aguento mais, ha, 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 ha. Olha como fiquei. Bom, pessoal, se inscreve no canal, vem pé na rede, toda hora, vídeo novo, toda hora, história top, e vai começar a ter mais vídeos, tá legal? Tinha que passar um diroba na garganta dele. Toma um, Vick. Valeu, falou. Mais aplausos, maravilhoso. Provando que a cerveza vale a pena ser cabaço. Agora entendi, quem é que fica recusando o palmito? Era a vega lá. Palmito não, palmito não. Não entendi. Também não. Cara, o vídeo famoso do Porta dos Fundos, do Espoleto. Ah, tá, entendi agora. Boa, cara, eu também não, tudo bem. Cara, é, piada, eu também não.